Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jock By, eu me chamo Bruna E galera, você está afim de aprender a ficar sem cabeça no Roblox sem ter que gastar, galera, aí, sei lá, 13 mil Robux comprando aquele personagem que só vem uma vez por ano do Homem Sem Cabeça? Sim, galera, eu não gastei nadinha, nadinha de Robux com essa cabeça, foi totalmente gratuito, galera E eu vou ensinar pra vocês agora como você ficar sem cabeça, beleza? Então bora lá pro vídeo Bom, gente, primeiro de tudo, vocês vão vir aqui no catálogo, tá? Eu acho, galera, é mais fácil vir aqui no catálogo na web, tá? Porque muita coisa não aparece pra mim direto do aplicativo do Roblox, tá? Então eu prefiro vir aqui porque ele aparece tudo que é criado aqui, tá? Primeiro vocês vão em mercado e depois vocês vão vir aqui em cabeças e vocês vão colocar em cabeças Vocês vão filtrar o preço em zero, Robux, tá? Vão dar ok e vão colocar criados recentemente, beleza? Bom, vai aparecer essa página aqui pra vocês e vocês vão vir até essa cabeça aqui, galera Que é o contorno sem cabeça, beleza? A princípio você pode ver assim e ela pode estar normal, ser uma cabeça normal, né, galera? Mas se vocês derem uma olhada assim, ela tem um certo brilho aqui, né? Que passa batido por muitas pessoas, galera Bom, então vocês vão pegar, eu já peguei, vocês vão clicar aqui em comprar porque ela tá grátis, tá? Comprou a cabeça, galera, eu vou deixar aqui fixado nos comentários e na descrição do vídeo o link da cabeça, tá? Depois que você fizer isso, galera, você vai lá pro seu inventário no aplicativo do Roblox Então bora lá! Bom, assim que você entrar no seu aplicativo do Roblox, tanto no celular quanto no PC, você vai em personalizar, pessoal E você vai aqui, ó, em cabeça e corpo e ela já vai estar aqui, ó Ela pode aparecer pra você em inglês ou pode aparecer pra você como contorno sem cabeça Pode aparecer assim, ó, teste 10 hatch, né? Então você, ó, se eu clicar aqui, ó, vai aparecer a minha cabeça Se eu clicar nela, o contorno da minha cabeça aqui, a cor e tudo vai desaparecer Se você, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês Se você girar ela assim, ó, você percebe que você consegue enxergar a cor da cabeça, né? Mas ela passa muito despercebido, pessoal, e fica aí, ó, perfeito, galera Fica uma cabeça aí, você fica sem cabeça aí, praticamente que perfeito, galera Então corre lá, galera, corre lá pegar essa cabeça, tá? Eu não sei se vai ficar por muito tempo no catálogo, beleza? Então corre lá, galera, pega essa cabeça porque eu não sei se ela vai ficar grátis por muito tempo, beleza? E é isso, galera, eu espero ter ajudado vocês Espero que vocês aí possam curtir aí a cabeça de vocês aí, né? Porque vocês não vão precisar gastar nada, praticamente, né? É totalmente de graça E é isso, galera, eu espero muito ter ajudado vocês Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam Ativam o sininho de notificações, tá bom? Ajuda a gente a bater 50 mil inscritos até o final do ano, galera E eu sei que isso é possível, beleza? E não esqueça, deixa aquele like que isso ajuda muito o canal Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia aí, beleza? Então é isso, espero muito ter ajudado vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau 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 Tchau